Representar com honradez, honrado povo amazonense É o seu desejo comandado e senatorial Com alegria e sensatez, mais ação e mais calor Mais amazonas, mais Brasil, polarizando geral Com experiência acumulada e firmeza na pisada Coroado pelo povo e consagrado Preparado, dedicado, o Senado Sacudindo, alterando a rotina do Senado Ele, a gente humilde, faz a união A força do trabalho vem do seu clamor É Jefferson Pérez, nosso senador Nosso senador Corte, um, dois, três Aqui é o meu lugar, aqui é de viver Vamos prosperar, juntos pode crer Sabemos fazer E vamos vencer Tem que arrepiar pra poder valer com Eduardo Amar Se foi por melhor vai ser Tem que arrepiar pra poder valer com Eduardo Amar Me dê a tua mão pra fazer uma nação melhor pra nossa gente Levanta a mão É voto pra valer Vai minha bandeira gaúcha Que esse estado é teu Pra nos conduzir, pra nos inspirar e para nos lembrar E onde tu estás, bandeira gaúcha E onde tu estás, bandeira gaúcha, sempre a tremular Que eu coloque o Rio Grande Primeiro O Rio Grande Primeiro Os jornais estão mostrando Hoje há uma união forte Quem é que defende a gente Que é a nossa força e a nossa voz Quem é que é tão influente Já fez tanta coisa para todos nós Já foi governador Foi prefeito, é senador Competente, tão capaz Ele é José, é agrivino Um grande nordestino Que sabe o que faz É a vontade do povo É o jajar de novo Porque eu quero mais Ele é José, é agrivino Foi cinco, dois meninos Que sabe o que faz É a vontade do povo Foi pra jajar de novo Porque eu quero mais Ele conhece o caminho Já mostrou seu valor É Geraldo Belo Geraldo Senador Ele conhece o caminho Já mostrou seu valor É Geraldo Belo Geraldo Senador É o V da vitória É o V de vencer É filmar A nossa esperança Pra toda criança Um dia poder estudar O quero, quero Cantou na minha janela Pra ser o vencer direito Que é melhor Pra gente Se José Serra Já fez tanto na saúde É o mais preparado Pra ser nosso presidente É Filma Nossa governadora A coragem É o seu valor Não vai a pontua É Filma A favor de todos Pro Rio Grande do Norte Crescer É Filma Guerreira É o V da vitória É o V de vencer Vencer Eu quero, quero Eu quero, quero José Serra É José Serra Pra mudar Com ele não tem Lero, lero Vou ouvir o quero, quero José Serra Eu quero já Quem passar por mim Vai sentir no coração A força e a vontade De mudar o Maranhão Quem passar por mim Vai levar no coração A força e a vontade Liberdade Maranhão É só você querer É só você querer Que amanhã assim será Vou de pé e diga Lula Vou de pé e diga Lula Eu quero Lula É só você querer Que amanhã assim será Vou de pé e diga Lula Vou de pé e diga Lula Eu quero Lula É só você É o candidato que o povo quer Tem que ser competente É o candidato que o povo quer Tem que respeitar nossa gente É por isso que a gente vota Em o do Napoleão É por isso que a gente vota Com decisão O governador Agora é Lula Volta pouco, quase nada Nossa pátria tão amada Já não quer mais esperar Agora é Lula Por um Brasil diferente Entra nessa corrente Aqui é o seu lugar Gente pra ver dois É dois, cinco, dois Sou meu Lula Contra a violência O meu Lula Mercadante, senador É um, três, um 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 Genuíno é treze A gente abriu um sorriso O nosso destino acendeu Os olhos começaram a brilhar Agora só depende de nós Este sonho tem que chegar Pra cada pessoa e se realizar Tem que estar por todo lugar Não importa a sua crença Nem a forma de pensar Cada um tem o seu jeito De pedir e de rogar Tudo deu pra melhorar Mas andamos pra frente Então por que mudar? Não é qualquer um que faz São Paulo andar Geraldo é quarenta e cinco E nele eu vou botar Aperte o quatro Aperte o cinco Espere a foto e aperte É só você querer Que amanhã assim será É só você querer Que amanhã assim será Mas o gostinho da política Cacildo já tomou O rumo das urnas Ele nunca errou Em setenta e quatro Deputado estadual O segundo mais votado Mandato na capital Ele é um vencedor É Cacildo sim senhor Nossa história continua É Cacildo senador A hora é agora Não dá mais pra esperar Santa Catarina só vai melhorar Meu voto é certo É pavão senador Com o pavão Brasil vai ganhar O nosso estado não vai ficar na mão Mais turismo, saúde, mais educação Mais turismo, saúde, mais educação É sério experiente É sério e competente É o meu É o seu senador É o seu senador Com vocês de voto em voto Com o coração batendo a mil É o seu senador A mudança é o seu senador A mudança se chama É o seu senador É o seu senador É o seu senador É o seu senador 2, 5, 6 Vou votar pra senador Vai levantar Coeira É o seu senador 1, 5, 6, 6 É o seu senador 1, 5, 0 Para senador Eu voto no melhor 1, 5, 0 Voto Hélio Costa Eu já sei de cor Em nós, em nós, em nós fazerás A nossa vez é a gente que faz Em nós, em nós fazerás E nós parecem faz muito mais Eu quero, quero José Serra É José Serra pra mudar Com ele não tem lero, lero Vou ouvir o quero, quero José Serra eu quero já Eu quero, quero José Serra É José Serra pra mudar Vai levantar coeira É, vai sim senhor 2, 5, 6 Vou votar pra senador Vai levantar coeira É, vai sim senhor José Serra, ela vai ser um terceiro Eu vou de Aécio Eu vou com Aécio Mostra pra Minas todo o seu valor Eu vou de Aécio Eu vou com Aécio Eu vou de Aécio pra governador Eu vou, eu vou, eu vou 45 pra governador Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou de Aécio pra governador Muda meu país Mas não muda de bandeira A onda é verde e amarela Ela não é vermelha Olho na incompetência Que o perigo ronda Se levanta meu país E não entra em qualquer onda A onda é verde e amarela A onda é verde e amarela Vem Brasil lutar por ela Verde e amarela Vem Brasil lutar por ela, onda é verde e amarelo É assim que se deve caminhar Eu digo sim e não deixo de sonhar Com a mim, a mudança deve continuar É assim que se deve caminhar Eu digo sim e não deixo de sonhar Com a mim, a mudança deve continuar Vem Brasil, fé na vitória, fé no Brasil pra mudar nossa história Vem Brasil, fé na vitória, fé no Brasil pra mudar nossa história Garotinhos, tua camisa de Santa Catarina Eu quero Santa Catarina, cada vez melhor Eu voto no time certo, voto com amor Da Santa Catarina, seu estado vencedor Ô Pátria amada, ô Pátria amada, ô Pátria amada, Pátria amada Brasil Ô Pátria amada, ô Pátria amada, ô Pátria amada Brasil Eu quero saúde, eu quero um perto Eu quero trabalho, eu quero um perto Quero segurança, eu quero um perto Eu quero esperança, eu quero um perto Eu quero verdade, eu quero um perto Em cada cidade eu quero um perto Cuidando da gente, eu quero um perto Pra Pernambuco eu quero um perto A CIDADE NO BRASIL Vem meu país, meu Brasil, vem meu gigante Posso ouvir tua voz vibrante, vem com o Ciro acreditar Vamos em frente, meu Brasil, vem meu povo, minha gente Quem é honesto e competente, vem com o Ciro, vem mudar Dando as recordações das terras onde passei Andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei Nessa eleição, votem nos três Para governador, claro, Carvas E para senador, Marco Maciel e Sérgio Guerra Gente em primeiro lugar Porque gente é feita pra brilhar Gente, gente em primeiro lugar Gente em primeiro lugar Porque gente é feita pra brilhar Gente, gente em primeiro lugar Todos juntos com Osmar Encarar de frente a luta que virá Pois reis é o coração da gente Osmar Dias, o senador do Paraná Me chama que eu vou Região Me chama que eu vou Região, governador Me chama que eu vou Região, governador Me chama que eu vou Região, governador Rua lá, é a gente junto Lula lá, valeu a espera Lula lá, meu primeiro voto Pra fazer brilhar nossa estrela Requião, você chamou e eu vou Botar no 15, eu vou de 15 Pra botar no Requião, irmão Aperte o 15, depois confirme É hora, meu irmão, agora é Requião Ô pátria amada, ô pátria amada Ô pátria amada, Brasil Ô pátria amada, Brasil Ô pátria amada, Brasil Brasil Geraldo, pelo bem de São Paulo Geraldo, o que tem com a ver? Geraldo, nosso jeito paulista de ser Geraldo, nosso jeito paulista de ser Companheiros e amigos operários Unidos vamos todos dar as mãos O dia fez, não esqueça do refrão Quem bate cantão, bota no patrão Geraldo já fez, isso já tá aprovado Um ano e meio no comando e já deu conta do pecado Com crise, mau tempo, confusão Arregaçou as pangas e foi fundo no trabalho Nem tudo deu pra melhorar Mas andamos pra frente, então por que mudar? Não é qualquer um que faz São Paulo andar Geraldo é 45 e nele eu vou botar Aperte o 4, aperte o 5, espere a foto e aperte confirmar Muito bom esse Geraldo, hein? O senador da justiça, o maior defensor Que tenha seriedade O meu crua, contra a violência O meu crua, José Não quero qualquer um Ser amigo ao senador É 4, 5 Quero, quero José Serra É José Serra pra mudar Com ele não tem lero, lero Vou ouvir o quero, quero José Serra, eu quero já Um caminho pro futuro Foi o que ele nos deu A gente abriu um sorriso O nosso destino acendeu Os olhos começaram a brilhar Agora só depende de nós Este sonho tem que chegar Pra cada pessoa e se realizar Tem que estar Por todo lugar Serra O Brasil que a gente sonha, hoje a gente faz Serra, Serra O Brasil no rumo, Serra avança muito mais Serra, Serra O senador que sempre amou o nosso estado É o Rio de Janeiro bem representado A corrente se amplia Quem conhece, confia Arthur da Tábola 4, 5, 6 Arthur da Tábola 4, 5, 6 O brasileiro, alô povo do Rio de Janeiro Olha a frente trabalhista É a força, é a força Forte com a frente trabalhista 23 é o presidente 12 é o governador São duas vagas para senador Brizola e Lube São os votos do trabalhador Quero, quero contornar minha janela Brasil pensa em direito O que é melhor pra gente José Serra já fez tanto na saúde É o mais preparado pra ser nosso presidente Eu quero, quero José Serra É José Serra pra mudar O ele não tem lero, lero ouviu Quero, quero José Serra, quero Jó Alô, 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 novo Pará Já tem Itaí, já tem Itaí Alô, 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 novo Pará Já tem Itaí, já tem Itaí A mudança é de norte a sul A mudança é sonhar sem medo A mudança é ter trabalho A mudança se chama emprego Já tem Itaí, já tem Itaí, já tem Itaí 45 já, 45 Já tem Itaí, já tem Itaí, já tem Itaí, já tem Itaí 45 já, 45 Já tem confiança, competência, experiência, compromisso Garantia do Pará que produz Já tem a rumo certo do progresso e do futuro É mais Pará, já tem em vez e vai fazer muito mais Pegue uma bandeira verde e amarela Bota um adesivo e vem lutar por ela Pra que a mudança no país da gente Seja pra melhor, pra andar pra frente Muda meu país, mas não muda de bandeira A onda é verde e amarela, ela não é vermelha Olho na incompetência que o perigo ronda Se levanta meu país e não entra em qualquer onda A onda é verde e amarela Vem Brasil lutar por ela Verde e amarela Vem Brasil lutar por ela Verde e amarela Vem Brasil lutar por ela A onda é verde e amarela